É isso aí pessoal, hoje estou aqui, eu, Sherlock Holmes, quer dizer, Sherlock Pedro, Pedro Sherlock, não, Pedro Holmes, pronto, Pedro Holmes, gostei. Eu, Pedro Holmes, irei desvendar um mistério, pois eu sou o Pedro Holmes, melhor que Sherlock Holmes, pois eu sou muito desvendador de mistérios, e hoje nós vamos desvendar um mistério, que aconteceu uma explosão nuclear, eu vim para o meu bunker, e agora o meu bunker está sendo atacado, e agora nós temos que fugir dele e ver aonde isso vai dar, então vamos comigo pessoal, calma aí, pronto, vamos comigo, e lá vamos nós. Sherlock e Pedro, quer dizer, Pedro Holmes, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah tá, pronto, cá estou eu no meu bunker, que bunker bonito, ok, a gente tem que descobrir o que temos aqui. Número 3, ah, e uma ventilação, parece que eu só conseguiria abrir com uma chave de fenda, bem o que eu precisava, ok, eu ouvi um barulho, mas tudo bem, tchim, 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 abre isso aqui, aí, valeu, eita nóis, eita nóis, tamanho dessa coisa, tá, vou abrir isso aqui também, pronto. Vamos descobrir o que tem aqui, mas primeiro temos que explorar melhor a sala que a gente está, uma chave, essa chave pode ser importante para a gente, dá para grudar na minha coisa, tá, vou deixar no meu bolso. Agora precisamos ver o que mais temos aqui, tá bom, vamos levar a chave de fenda para caso alguém venha atacar a gente, ah, vamos adentrar as ventilações, ah, ok, chegamos em algum lugar, segurança, um armário, o que que tem aqui? Ah, feijão, 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 tá ótimo. É, meu Deus do céu, Douglas, você está esmagado, Douglas, mesmo assim está sorrindo, Douglas sempre foi uma pessoa muito bonita, tá, que need, tá bom, nossa, bunker diferente, né, tá, essa aqui é a chave amarela, já tem a chave amarela, tá, Douglas está ali, depois eu venho te ajudar, Douglas, mas tudo bem, segurança, ah, calma aí, calma aí, pessoal, vou dar um corte. Ok, pessoal, voltei aqui, Sherlock, Pedro, Pedro Holmes teve um pequeno contratempo aqui, teve que dar parabéns para minha tia, e é isso aí, meu, todo mundo que está assistindo esse vídeo hoje, é, dá parabéns para minha tia, muito obrigado, tá, é, uma chave preta, será que se eu tirar isso aqui a coisa fecha? Não, tá, então isso aqui já foi aberto, Sherlock, Pedro, muito bom, cara, tá, coloco isso aqui aqui, tem um 3 lá, um 5 aqui, certeza que a gente vai usar isso aí para alguma coisa. Tá, tem algumas coisas aqui, hum, tem alguma, ah, escalar, uma escalada aqui, ok, ai, caramba, tá, deixa eu deixar isso aqui aqui, provavelmente a chave azul está ali, e agora a gente precisa achar a combinação para essa porta. Eu moro nesse banger há 35 anos, como que eu não sei isso, tá, nós, atravessei o armário, muita água, muito feijão, vamos voltar para lá se a gente acha alguma coisa, só falta a chave azul lá, meu, será que tem alguma coisa aqui no Douglas, Douglas? Douglas, você está me escondendo em alguma coisa, Douglas? Não me esconda nada, hein, Douglas, ai, 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 tá, ai, deixa eu vir para cá, tem alguma coisa aqui? Eita, nós, tá, não tem nada, tá, mas vamos continuar. Oxe, um, ai, moleque, 1, 3, 5, 1, 3, 5, tem outra coisa aqui embaixo, tipo, embaixo aqui, não, nada, 1, 3 e o 5 aqui, tem 1, 3 e o 5, vamos tentar a combinação com esses 3 números. Ok, que é o mais possível, né, 1, 3, 5, tá, então, 1, 5, 3, foi? Ai, tá, nós, tá, acho que não, tá, então, 5, 1, oxe, 1, 5, 3, oxe, tem mais um número que eu tenho que pegar? Difícil, cara, ah, tem aqui, ó, não, não tem nada aqui. Será que dá para eu, tipo, não, não vou fazer isso, mas será que dá? Tem alguma coisa ali, calma aí, pessoal, Pedro Holmes terá que usar um método avançadíssimo de passar pelas paredes, consegui, ai, caramba, eu não acredito, aqui, a chave, tem alguma coisa aqui, a câmera, câmera lá. Ótimo, tá. O que tem aqui? Nada, mas eu, olha só, pessoal, eu consegui achar o código sozinho, eu nem usei um método super avançado de passar pela porta, eu fiz isso aqui sozinho, é isso aí, meu, última chave. Consegui, consegui, agora abro os bunkers, vou levar minha chave de fenda, porque provavelmente lá fora deve estar muito louco, vamos passar pelas tubulações desse jeito aqui mesmo, caramba, ai, ai, tá aqui, tô preso aqui. Deixa eu pegar essa chave de fenda, vamos lá, vamos lá, pessoal, isso aí, meu, dá para pegar isso aqui? Não, mas vamos lá, vamos lá, pessoal. Tchau, Douglas. Nada aqui. Olha o elevador, tá bom, SOS. Vamos lá. Ah, up. Ai, ai, que susto. Tá, vamos lá. SOS. Vamos lá. Tô subindo, eu acho. Vamos lá. Ai, caramba. Ai. Ai, caramba. Que medo. 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 Ah, eu tenho que subir aqui. Tá, tem que escapar, né, meu? Ainda não acabou, eu jurei que tinha acabado já. Turret? Eita, nós vamos ter que defender nossa... Nossa coisa aqui. Ah! Shoot down, plane first. Eu não sei o que é isso, acho que tem que atirar no avião? Sei lá. Sei que tem que fazer algum rolê lá. Tá, vamos lá. Eu sei lá que avião é esse, cara. Ah, avião lá. Fire. Fire. Ai! O avião lá. Do helicóptero ali. Vamos lá, pessoal. Nossa última tarefa é acabar com esse avião. Deixa eu virar aqui até ele ficar em uma posição boa. Tá, agora, no momento certo. Como não? Acertei. Acertei, tá caindo. Pessoal, tá caindo o avião. Caiu. Ótimo. Agora podemos ir, não é? O avião caiu. Aí. Ai, tá bom. Vamos lá. Pedro Romes terá que escalar isso aqui. Craft table. Eita, nós, minha moça. O meu. Eu não sei o que isso é. Uma coisa? Não. Deixa isso aí. Tá, a gente tem que craftar alguma coisa. Que eu ainda não sei o que é. Mas vamos lá, meu. O que nós temos aqui? Power. Tem uma coisa aqui que eu não sei o que é. Parece um sinalizador. Aqui não tem nada, pelo jeito, né? Isso aqui tem cara de sinalizador. Isso aqui dá pra craftar alguma coisa com isso aqui? Não faço a mínima ideia. Hum, caramba. Tá bom. Vamos voltar pra cá pra ver se tem alguma coisa. Calma aí. Não, isso aqui não é, né? É só um caminho alternativo. Tá bom. Será que tem alguma coisa aqui? Tem isso aqui, ó. Um cabo. Tem um cabo aqui. Tem alguma coisa aqui dentro? SOS. Up. É, não tem nada, não. Ai. Vamos lá, meu. Vamos lá. Tamo quase conseguindo sair daqui. Parece que quando o meu bunker ia ser atacado, ele ia ser atacado por uns monstros. Sei lá. Ainda bem que era só outras pessoas feias. Beleza. Vamos levar isso aqui. Leva isso aqui pra cá. Craftar. Opa. O que é isso aqui? Uma dinamite. Meu Deus, isso aqui é uma dinamite. Acho que agora eu tenho que explodir isso aqui. Explode. Ai. 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 Que susto. Tá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Tô correndo. Sherlock, Pedro, Romes, será escapado. Machado. Vamos lá. Open bunker. Abra o bunker. Uf. Vamos lá. Saindo do bunker depois de anos. Não abriu tudo não, né? Caramba. Ó, helicóptero. Não toque nas blades. Sim, senhor, mano. É isso aí. Olha o avião lá. Vamos mudar o fora daqui. Vai, 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 vai. Vai logo, cara. Acelera aí. Eu que tenho que dirigir isso aqui. Não. Vai, vai, vai. E se eu encostar nas blades? Ah! Surpreend. Acabou. Take a picture. Pronto. Agora. Share. É isso aí, meu. Obrigado, pessoal. Por assistirem até aqui. E é isso aí, meu. O primeiro mistério de Pedro Romes foi desvendado. E a Guardian vem muito mais por ele. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Com Pedro Romes. Adeus! E aí E aí E aí E aí E aí